Este vídeo está sendo patrocinado pelo Indie Bush da Catapult. Galera, vídeo de hoje, primeira meia hora de gameplay de um novo jogo chamado Oxygen First Breath. Esse aqui, First Breath. Este vídeo está sendo patrocinado pelo Indie Bush da Catapult. Galera, vídeo de hoje, a primeira meia hora de gameplay, vai ser uma gameplay não comentada de um novo jogo chamado Oxygen First Breath. Acho que é assim que se pronuncia. E o que que rola, galera? Este aqui é uma versão gratuita, onde você vai poder estar jogando os primeiros 50 dias do jogo. É um jogo de sobrevivência, de gerenciamento, no mundo pós-apocalíptico, onde você vai estar sendo ameaçado por explosões, ventos, secas, frios, mortais, dentre um monte de coisas ali, e você vai ter que estar fazendo tudo que está funcionando ali no seu gerenciamento das suas construções ali. Aqui embaixo na descrição está o link da página da Steam. Eu recebi o jogo em acesso antecipado aqui. Ele vai estar disponível hoje, dia 7 de outubro. Aproximadamente daqui a 8 horas já vai estar no esquema para vocês poderem estarem baixando aí. Tem legendas portugueses. Achei os gráficos do jogo, né? Os gráficos do jogo bem interessantes. Aqui embaixo na descrição, link, clicou, vai para a página da Steam lá. Ou vocês copiam o nome do jogo também, que vai estar no título. Cola na busca do seu navegador da Steam. Para vocês poderem estarem localizando o jogo, beleza? Fiquem com Deus. Forte abraço. Não se esquece do like, que me ajuda demais. Valeu, galera. Fui. Fica com quem me play aí. Até mais. Valeu. Vamos começar com as necessidades básicas. Fica com comida e casa. Fica com comida e casa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.